Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov Hoje eu vou trazer mais uma plataforma intuitiva que vai colocar dinheiro na sua conta em Angola ou em qualquer parte do mundo Tudo que eu peço assim é que subscreva aqui no canal, dê um like no vídeo Porque sabes que isso nos incentiva a trazer mais conteúdos top como esse Vambora? Vamos! Lembrando que esse link que eu estou acessado está aqui abaixo na descrição escrito link Clique sobre ele e está aqui ó, aguarde pelo seu link Por apenas 15 segundos o link vai ser liberado e você vai ter acesso à plataforma Vamos aguardar Subscreva, dê um like, não se esqueça Aqui ó, clicou, esta é a página que vai te fazer ter uma renda aqui Veja aí, pedo taxa, olha, seja pago por Eu vou colocar na língua oficial A plataforma é internacional, sendo assim a sua linguagem não é português E lembrando que eu sempre ensinei que você pode fazer a tradução Se você usa o Google Chrome, clique com o botão direito e vai em traduzir Traduzindo é, seja pago por fazer pesquisa, seja pago por dar sua opinião, seja pago por ver vídeo Viu a simplicidade disso? Hoje eu vou colocar dinheiro no seu bolso e não fique acomodado não, porque nós vamos fazer passo a passo juntos Eu vos mimei assim, os mimos continuam e vamos lá Vamos ver a interface da plataforma Olha aqui os parceiros, olha a quantidade de parceiros gigantes que essa plataforma tem Olha, estes são os métodos de retirada Veja aqui Olha aqui, o que lhes diferencia, olha aqui E eu vou fazer passo a passo com vocês Vamos criar uma conta nova É uma plataforma séria Aqui Primeiro nome Sobrenome Nome de usuário Senha Confirma Confirma a senha E-mail Confirmar e-mail Número de contato Angola Luana Talatona Cidade Código postal País Passo a passo com vocês Eu acho que eu mereço a sua subscrição, seu like Porque vocês sabem que eu vos mimo passo a passo aqui Concorda com os termos Política E fazer o registro Se tudo estiver de acordo Vamos passar dessa tela Olha aqui Confirmação do e-mail foi enviado Eles enviaram o e-mail de confirmação para o nosso e-mail Vamos abrir Vamos embora Passo a passo com vocês Eu vou abrir o meu e-mail Pay to task Está aqui Confirmar o link E o link foi confirmado Olha aqui Pronto E depois disso Nós já estamos no nosso painel Veja aqui Mensagem Eles enviam uma regra Olha aqui Veja aqui As regras e tudo por subir Seguir, né? Então vamos Minha conta Passo a passo com vocês E olha que nós já entramos com bônus De 10 pontos, né? Lembrando que esse site Você ganha em pontos E depois faz a conversão Na sua moeda de retirada Vamos traduzir novamente Traduzir Este é o nosso saldo Este é o saldo de pontos Este é o total de ganhos Então vamos lá Para as formas de ganho A primeira Link de indicação Olha aqui Este link Você vai acessar aí Quando você se cadastrar Aqui abaixo Na descrição do vídeo Eu clico sobre ele Se cadastre na plataforma E você já entra Com 10 pontos Para você Olha aqui Olha aqui Pontos Olha as pesquisas Olha Países Olha aqui Podes começar a fazer Uma pesquisa aqui Outra pesquisa aqui Olhe os parceiros Olhe os parceiros Isso não é difícil Vamos num parceiro aqui Clicamos E olha as formas de ganho Que você tem aqui Vídeos Olha aqui Vamos aguardar alguns momentos Olha Ele desbloqueou para nós Veja Ver vídeos No momento não está Pesquisas Compras Olha aqui Temos isso Baixa esse aplicativo Baixa esse aplicativo Ganha 14 pontos Aqui 30 Aqui 28 pontos Entendeu? Vamos voltar e ver Outras formas de ganho Minha conta Já fomos aqui Tem esse Tem esse Tem esse Tudo isso São formas de ganho Veja aqui Este é o link De referência Que é uma forma De ganho Sempre que alguém Se inscrever Pelo seu link Que é o caso Do meu link Aqui abaixo Você ganha Essa pessoa Também ganha Link de referência Convide amigos Olha Se inscreva aqui No peito Task E ele clica Se inscreve Na sua plataforma E você ganha Pontos Com isso Veja aqui É muita forma Olha aqui Uma pesquisa Aqui Começar Veja Podes pesquisar Aqui Olha Podes fazer Essa pesquisa Essa pesquisa Eu não vou fazer Agora Porque o vídeo Vai ficar Muito longo Eu quero mostrar A usabilidade Da plataforma E olha Eu tenho 10 pontos Como é que eu Retiro O meu dinheiro Veja Vem aqui Em meu dinheiro Converter pontos A primeira opção É converter O ponto Em valores Olha Quanto é que tem De pontos X 10 pontos Olha Dá isso Em dinheiro Depois Converter Depois de converter Vem retirar O dinheiro Olha as formas De retirar 5 dólares Para retirar Na RTM 3 Tata Likecom IPI Paypal Com 2 dólares Já consegues retirar Pelo Paypal Então Essa é mais uma forma De ganho Na internet Em Angola O Global Falou para vocês Milton Barlow